Chuva nessa sexta-feira, dia 3 de abril de 2020, Limbo e Rio do Norte registrando a primeira chuva nesse mês de abril de 2020, uma grande chuva, acontece agora nesse final de tarde, início de final de semana, Limbo e Rio do Norte, que nunca mais tinha cair de uma aguazinha, mas graças a Deus, voltou a chover, nós estamos aqui no dia 3 de abril de 2020, chuvinha para alegrar, para trazer, ano né, porque tinha dado uma parada, viu, a primeira chuva de abril, três dias que a gente não via aqui uma chuvinha dessa, rapaz, no meio de abril que pensava que não ia cair a água, mas graças a Deus, hoje, a gente está vendo aí como é que está a situação, e o tempo, gente, está fechado, toda a região de Jaguaribana provavelmente está chovendo, porque o céu está escuro, essa chuva promete ser uma chuva de muitos milímetros na nossa região, por conta da gente ver e observar como está o céu, chega a estar escuro, meu amigo, chega a estar fechado. Oi, meu amigo, muita água, final de tarde boa de sexta-feira, maravilha, estou de bola, muito bom ver isso aqui em Limboeiro, quanto tempo, né, 2020 aí, trazendo novas esperanças para o agricultor, para o campo, campo, tanto que inspirou por esse momento, gente, fazia mais de oito anos que não tinha se investido fechado, como nós estamos vendo aqui na região do Vale do Jaguaribe, em Limboeiro do Norte, chuvas frequentemente caindo na região de Limboeiro do Norte, esse mês de abril, a primeira do mês de abril, a gente vê que a Sonsen tem, era prevista essas chuvas no mês de abril, e que o Castanhão, ele possa pegar um volume de água bem melhor do que o que já está, né, nós já estamos aí, mais de dez metros de seu volume, mais de dez por cento da sua capacidade, já tem água desse inverno, 2020, e aí a Sonsen prevê que se o inverno, se as chuvas continuarem, no mês de abril, como está caindo hoje, no terceiro dia do mês, já caindo boa chuva, Castanhão pode chegar aí no seu limite aí de cinquenta por cento da sua capacidade, ou pelo menos cinco por cento, isso garante todo o consumo da região do Vale do Jaguaribe, diversas cidades, rapaz, que tiveram problema, situação difícil, por conta da falta de chuva, e agora, dois mil e vinte, Limboeiro do Norte, região, nosso Castanhão está recebendo boas chuvas, graças a Deus, está dando tudo certo, vamos aguardar para ver se a gente fecha o mês de abril, o mês de março, ficou muita chuva, e o nosso Castanhão pega água para o nosso agricultor, plantar no ano de dois mil e vinte, ô glória! Tchau, tchau!